Eu estou aqui no Cruzeiro, no frigorífico Mascarenhas, do meu amigo Gil, certo? Aqui ao lado tem uma padaria, né? Você virando ali a esquina Iacoban, a Praça do Cruzeiro ali, muito movimentada. Aqui na frente tem o bar de Climério, onde fica o meu amigo Júlio ali fazendo jogo de bicho, né? E o Sérgio está ali na frente. Descendo aí você vai lá pra Rua Nova, Veira 9, enfim. E vai pra dentro da cidade também. Aí eu vou mostrar aqui a frente, pra ficar bonito o vídeo, né? Aí você seguindo aí direto, você vai pro Arába, o Joia da Princesa. A torre do Joia da Princesa, se você olhar bem, você vê a torre lá na frente. Ali é o estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Vou virar de novo. Aqui é só que está vindo do centro de abastecimento, do centro de abastecimento, do transbordo. Subindo aqui pro Cruzeiro. E a fachada aqui do frigorífico Mascarenhas. Olha os telefones, véi. 3626-4275-991-112148. Agora eu vou entrar pra mostrar as carnes e o Gil, né? Pessoal acompanhando aqui. Ô Gil, e aí, como é que está o atendimento aos clientes aí? Tudo ótimo, só tenho na expectativa de um final de ano em duas vendas. E muita paz e saúde pra todos nossos clientes e amigos. Feliz Natal pra você, viu? E o seu também, tudo de bom. E o amigo aí, tudo bem? Tudo da paz. Como é o seu nome? É José Rios. José Rios. O que é que espera do Natal? Eu espero muita paz e que Deus pote a mão nesses governantes aí, pras coisas melhorarem, principalmente a guerra. Que vem um ano de paz. De paz. Isso que nós estamos precisando. Só a bandeira branca. É verdade. O nome do açougueiro aí, como é teu nome? Vem cá. Maurício. Maurício, Feliz Natal, viu? O homem sabe vender mesmo, viu? É, ele sabe, viu? Boas festas, Feliz Natal. Obrigado, Maurício. Agora, vamos mostrar as carnes, né? Ele tem aqui, ó. Legal. E o nome da minha amiga aí, como é? Jafira. Jafira, mora aqui mesmo, Jafira? Moro, moro aqui no Jair em Cruzeiro. Eu acho que eu te conheço. Da Rádio Cultura. É, rapaz. Depende de seu Oscar Marques. É. Fiz muita seleção musical pra o seu programa. Você trabalhou lá, foi? Trabalhei, três anos. Ah, você trabalhou comigo na Rádio Cultura. Aham. Que maravilha. E você não falou nada comigo, Jafira? Não. Com você, com o Geomagno, com o Walter Vieira. Que maravilha. Com a galera toda. Que momento esse. Muito bom. Foi muito bom o período que eu trabalhei lá na Rádio Cultura. Se o Oscar me dá um vale, ele diz assim, menino, pra que você ganha dinheiro, menina? Desse jeito. Vai pro microfone, meu filho. Foi um grande diretor, não é? Muito, muito bom. Eu admirava muito o seu Oscar. Eu tenho o maior carinho pela memória dele. Foram três anos muito bons. Certo. O rádio hoje mudou. Hoje é tudo no celular, viu, Jafira? É, é tudo no celular. E você, minha vizinha do Jardim Cruzeiro? Sou, sua vizinha do Jardim Cruzeiro. E você me vê passando e tal? Não, não. Eu moro na rua Itambé. Lá embaixo. Mas a primeira vez, depois daquele tempo que a gente tá se vendo? Eu acho que sim. Certo. Eu era novinha, eu só tinha 18 anos. Hoje tem filhos, tem tudo, né? Não, filho não tenho não. Mas casou? Já casei, meu marido aí. Ah, hoje acabou de falar. Olha aí, sua esposa foi minha colega, tá vendo? Que maravilha. É, que bom. Vem cá, como era o Sotero naquele tempo, você lembra? Muito animado, um programa muito diversificado, audiência ótima. Eu me divertia muito fazendo a seleção musical. E Oscar era uma figurante. Você se lembra daquele, do toque da, do, 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 da hora certa? Era, o, 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 aquela rolinha. Aí o Oscar sentava ao meu lado, o velho, um homem mais de 80 anos, né? Aí quando batia a hora certa, eu falava, o relógio cantava na hora certa. O, 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 pela rolinha do meu chefe são 9 horas e 30 minutos, ele dizia assim, é o chacrinha, é o chacrinha. É isso aí. Ô Gil, ô Gil, obrigado, feliz Natal, veja-feira. Pra você também, pra todo mundo. Reconhecer você, reencontrar você. Era a época eu e Rejane. Rejane. Rejane era a secretária de seu, caiu, era discotecário. Isso, viu? Você veio que eu abusei com vocês alguma vez, era mal. Não, você era muito simpático, muito educado. Tratava todo mundo. Muito agradável, graças a Deus. Era só fazer o povo rir. Era só fazer o povo rir, que é o bom, né? É verdade, viu? Que bom, viu Gil? São muitos anos, né? São muitos anos. Muitos anos. Mais de 20 anos, isso. Muito mais de 20 anos. Olha que beleza, gente. Esse vídeo aqui eu vou guardar no meu arquivo, viu Gil? Vou mandar pra você, vou mandar pra você também. E os preços aqui, Gil? Dá, como é que são? Os preços promocionais aí, cai pra ser a Natalina. E pra os cortes de final de ano também, mais muito especiais. Grande amigo, grande Gil. Certo, abraço a todos. Tia Fira, Feliz Natal. Pra você também, pra todos nós. Muita paz. Meu irmãozinho, Feliz Natal. Amém. Gil, Feliz Natal. Gil também, Sônia. Muito bom. Vamos concluir aqui, mostrando a Praça do Cruzeiro, a La Praça. E tem a Igreja do Cruzeiro ali do lado. Deixa eu pegar aqui um pouco. A igreja tá logo ali na frente. Todo domingo tem a missa celebrada aí pelo Padre Pedro Júnior, aqui pela Rádio TV Web Sotero. Bora vir aqui. É, eu, eu, eu... Cusco no dia anterior, Maurício.